Eu sei que eu não sou um caso a parte Chorar por alguém que perdeu é mais que um outro mal Faz parte Faz parte Mas por que que quando a gente tá sofrendo por amor Ficar querendo ouvir Só música de amor só pra ficar pior Por que que a gente faz isso com a gente? Por que coração fica lembrando Antes de esquecer completamente E põe naquele refrão Aquela parte mais doída da canção Que já virou a preferida legenda da foto Foto do copo e bebendo Pra ver se a gente esquece logo E põe naquele refrão Aquela parte mais doída da canção Que já virou a preferida legenda da foto Foto do copo e bebendo Pra ver se a gente esquece logo